Alô, Judite falando! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou te falar sobre 15 mudanças que você provavelmente não viu no Minecraft 1.17. Afinal, muita coisa mudou, não tudo que a gente queria veio, né? Inclusive eu fiz um vídeo recentemente aí falando sobre isso. Né, dona Mojang, que só trouxe as coisas que a gente menos queria nessa versão? Mas enfim, vamos lá, porque hoje eu vou mostrar pra vocês várias mudanças e vocês estão vendo aqui, ó, um cenário novo atrás. Na verdade é meio falta de cenário mesmo, aquilo ali é só a cor da parede, que a gente vai construindo com o tempo. Porque o mais importante é você participar dessa história com a gente, então se inscreve aqui e daqui a pouco eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês tudo sobre o estúdio novo que nós construímos e vamos acabar de construir juntos. E agora sim, bora lá, que tem 15 mudanças que eu tô doido pra mostrar pra vocês. E vamos começar o nosso vídeo aqui colocando essa Shurker Box no chão, porque a primeira modificação é em relação a ela. Então vamos colocar todos os itens aqui que estavam no nosso inventário do vídeo anterior aqui dentro e agora vamos quebrar essa Shurker. Afinal, todos os jogadores de Minecraft que se prezem sabem que a Shurker Box é como se fosse aquela mochilinha que a Mojang adicionou no jogo e ao invés de copiar dos Edmos decidiu fazer uma caixa que abre e que a gente tem aqui no ente pra pegar, né? Então, seguinte. Nessa versão, agora, as Shurker Box receberam uma funcionalidade nova e incrível, na verdade, que até vai nos ajudar no caso de a gente perder itens, né? A gente sabe que a Shurker Box é a mão na roda pra gente carregar vários e vários itens, mas ela não é muito segura. Afinal, ela pode cair na lava, você pode perder todos os itens e também, sem querer, você pode jogar ela fora no cacto e você perderia todos os itens que estivessem dentro dela. Mas nessa atualização, uma coisa mudou. Quando uma Shurker Box é destruída, os itens vão ser dropados, tá? Então, você tem uma chance de recuperar parte dos itens que estavam lá dentro. A gente perdeu todo o resto. Tristeza, olha só a diferença. E olha só o que a gente conseguiu pegar. Mas, pelo menos, os seus itens não serão destruídos automaticamente junto com elas, né? Então, tá aí. E disponível apenas pra Java ainda, tá? O próximo item da nossa lista é em relação à enxada. E você provavelmente já... O próximo item da nossa lista é em relação à pá. E não sobre a enxada, que eu tinha falado ali pra vocês. Nas últimas versões, a gente poderia fazer o bloco de caminho utilizando aqui a pá. Inclusive, é um bloco bem legal pra gente fazer caminhos bem rápido, bem fácil aí no nosso mundo. Pra deixar ele um pouco mais organizado e bonito. Mas, a partir da 1.17, agora você pode fazer blocos de caminho, não só na grama e na terra também, né? Que é o convencional. Mas, em vários outros blocos. Olha só aqui, ó. Vou colocar todos eles no chão pra gente fazer esse teste aqui juntos, tá? Então, grama transforma em caminho. Terra também. A terra em fértil, né? Também. O podisol também. E, por último, a terra enraizada também. Todos eles transformam em caminho. Inclusive, tá faltando um bloco aqui que é o micélio. Vamos colocar ele no chão. E agora também, uh, ele transforma em caminho quando você clica em cima dele com uma pá. O próximo item da nossa lista chegou pra Java, mas já existia no Bedrock há um tempão, cara. Um tempão mesmo. Mas agora, você vai poder utilizar os trilhos debaixo d'água. Inclusive, vamos fazer um teste aqui. Não, pera aí, né? Que burrice. Vamos pegar o trilho primeiro. Agora, vamos mudar pro survival sem ser voando pra não tomar dano de queda. E agora, bora colocar ele aqui. E, olha só, galera. Como vocês estão vendo ali embaixo, tá, então, utilizando o nosso slot de oxigênio, mas tá funcionando 100% debaixo d'água, cara. Bom, agora você vai poder fazer umas vias de alta velocidade de carrinho debaixo d'água. E, como vocês podem ver também, quando a gente tá embaixo d'água, a velocidade do carrinho é bem menor, né? Mas tá aí algo que você provavelmente não sabia. Inclusive, já vai contando aí coisas que você não sabia e coisas que você sabia pra comentar aqui embaixo no final do vídeo, hein? Eu quero saber, será que o Dio vai te falar mais coisas que você não sabia ou será que o Dio vai te contar coisas que você sabia? Eu quero saber. Eu quero saber. Eu quero saber. Vamos pro próximo. Mas antes de continuar esse vídeo, você quer participar do nosso grupo exclusivo do WhatsApp, ter acesso aos realms do Dio e ainda acesso antecipado a todas as texturas e Edom's que estamos criando pra Minecraft Bedrock aqui no canal. E, é claro, participar maravilhosamente da nossa comunidade lá no Discord. Aqui embaixo do vídeo tem um botão chamado Vire Membro. Aperto nele e tem algumas opções pra vocês poderem ajudar o canal e ter acesso a essas coisas que eu falei. Quem puder dar uma força vai ser muito bom, porque assim a gente vai conseguir desenvolver alguns projetos malucos que nós estamos pensando aqui, que a gente precisa de uma graninha pra poder trazer mais pessoas, aumentar a qualidade do canal e fazer coisas muito interessantes que nós estamos criando. Mas eu ainda não posso falar pra vocês. Agora sim, bora lá pro vídeo. Um dos itens mais comuns no Minecraft é o foguete. Porque, sério, quando você pega a Elytra, o seu próximo passo é pegar o foguete e sair voando aí pelo seu mundo. Tudo fica muito mais rápido. Afinal, Elytra é um dos métodos de transporte mais rápidos de todos os tempos aqui no Minecraft. Pelo menos até o momento que eu gravo esse vídeo, né? Que daqui a pouco, sei lá, a Mojang pode adicionar uma outra coisa completamente nova. Mas, até a 1.16 não dava pra poder craftar... Até mudei aqui pro survival, ó... O foguete aqui, tá? Bom, vamos colocar os fabricáveis e antigamente não dava pra poder fazer isso aqui, cara. Que é uma mão na roda pra você craftar muitos foguetes de uma forma muito rápida. Inclusive, você pode fazer a duração de voo 2. Se você quiser, você pode também fazer a duração de voo... Na verdade, 1, 2 e agora a duração de voo 3, cara. Que é os fogos de artifício que te mandam mais pra longe. Pera aí, agora sim, olha só como é que eu estou... Menino voante, né? Olha só que bonito! Ao infinito! E a lei! Estamos aqui no End porque o próximo item da nossa lista é sobre isso. No caso, eu já derrotei o dragão. Mas todo mundo sabe que da primeira vez que você derrota o dragão, vai aparecer aqueles créditos quando você aperta aqui pra sair do End, né? E basicamente é o seguinte, cara. Você sabia que o tempo pra você ver os créditos todos é de vinte e tantos minutos? Acho que é vinte e seis ou vinte e sete minutos. É um tempo muito grande. Quem vai ter paciência de ficar vendo aquela lista e tal de pessoas que fizeram o jogo, né? E uma coisa legal que chegou é que se você usar a barra de espaço nos créditos do Minecraft Java, é que ele vai começar a passar mais rápido. Mas, na minha opinião, não é tão mais rápido quanto poderia, tá? Então, acaba meio que sério. As pessoas vão continuar sem ler os créditos do jogo, que pouca gente se importa de fato, né? Vamos ser bem sinceros aqui. Um dos elementos menos utilizados no Minecraft, até por uma questão, assim, que é difícil de fazer, não tem um benefício tão claro, é a sopa suspeita, tá? Mas, nessa atualização, uma novidade que chegou é o seguinte, ó. Nós estamos aqui com a fome lotada, né? E o bom da sopa suspeita é que se você souber fazer, além de ser muito importante de ser ressaltado, ela vai te dar efeitos, né? Eu já até mostrei aqui num vídeo no canal, que ela pode te dar efeitos aí de respiração e tal, que são bem úteis. Mas, basicamente, é o seguinte, tá? A sopa suspeita, ela agora vai poder ser consumida, mesmo se a sua fome estiver lotada, por causa dos efeitos adicionais que ela pode te entregar. Então, essa é uma modificação bem pequenininha e que, provavelmente, você não sabia, cara. Olha só, se eu não te contei nada de novo até agora, essa foi a primeira e eu fico feliz. E vamos para o próximo, que eu tenho certeza que até o final desse vídeo vai ter mais coisa lá. a vaca pegando fogo, que não toma dano ali também, vindo escutar. Então, bora para o próximo. Inclusive, já que a gente viu a vaca pegando fogo, que é uma coisa muito bizarra, nessa atualização, nós recebemos várias tags. Para você que não sabe o que é uma tag, tags são configurações, são opções que o jogador pode ter, pode utilizar para poder criar addons, para poder ter uma personalização maior de blocos e de mobs no seu mundo, né? E uma das mais bizarras que chegou na atualização é essa aqui, ó. Basicamente, o mob está pegando fogo, ele está com aparência de estar pegando fogo, mas não está tomando dano. E para fazer isso, a gente vai utilizar aqui, vamos sumonar uma vaca mesmo, nessas coordenadas aqui. E agora, a gente vai criar um parâmetro especial para essa vaca. E esse parâmetro especial é has visual fire, exatamente assim. A gente vai sumonar a vaca lá. Ela parece que está pegando fogo, mas não está tomando dano. Serve para alguma coisa? Não. Mas pelo menos é interessante, né? Vem uma vaca na água pegando fogo e não tomando dano, cara. Isso é muito bizarro. E já que estamos perto da água, bora falar de uma pequena modificação. Essa eu já trouxe até farm aqui no canal, então eu acho que a maioria das pessoas já sabe. E, enfim, eu vou dar o braço a torcer, que essa maioria das pessoas já sabe. E se você não souber, comenta cobre aqui embaixo, que eu vou saber que você não sabia. Ficou confuso, mas acho que deu para entender. Basicamente é o seguinte, agora, quando você mata os afogados, ao invés de ter uma chance pequenininha de dropar ouro, vai ter uma chance pequenininha de dropar o cobre, cara. Inclusive, é uma das formas de fazer uma farm 5% automática de cobre mais fácil no Minecraft. A única coisa ruim é que a chance é muito pequena de dropar o minério de cobre, né? Mesmo utilizando uma espada com saque 3. Mas, agora você tem essa chance e, se você encontrar um cobre boiando do nada, bom, saiba que não foi um chamado divino. Na verdade, foi um afogado que morreu e dropou o cobre. E vamos falar dos nossos amiguinhos zumbi, zumbilândia, cara. Que nessa atualização também, também tiveram modificações. Tá achando que só coisa 9 inútil da 1.17 chegou? Não! Nós também tivemos algumas mudanças no jogo e essa é bem interessante. Quando você mata o zumbi, você tem a chance de dropar vários itens. Ferro, cenoura e batata. Mas o mais interessante é o seguinte, ó. Eu vou espalhar um zumbi aqui e ele vai começar a tomar dano de fogo. Se a nossa espada estiver encantada aqui, ó, com aspecto flamejante 1 ou 2, né? Ao invés de dropar a batata normal, vai dropar a batata cozida. Só que é muito raro de dropar a batata. Você tem que matar muitos mobs pra isso acontecer. Mas quando ela dropar, vai topar a cozida, né? O que faz sentido, né, cara? A gente tá pegando fogo. É a mesma coisa de uma ovelha estar pegando fogo e dropar a carne crua, né? Que não faz sentido nenhum. E se eu te falar que na 1.17 tem um novo mob que ninguém tá falando? Tá, não é um novo mob. Parece até aqueles títulos de clickbait de vídeo e que eu nunca faço, só que não. Basicamente é o seguinte. Agora você vai poder spawnar um slime gigantesco. Gigantesco. De 128 blocos. Olha 128. Eu vou spawnar aqui. Vocês vão ver que a gente nem vai conseguir bater nele. E ele é tão grande, mas tão grande que a gente vai ter que, sério, provavelmente sair desse planeta do Minecraft pra poder enxergar. Pra poder fazer isso, a gente vai utilizar esse comando aqui. Slime. Vamos definir as coordenadas. E agora, ó, a gente vai colocar essa tag aqui. Size 128. E quando a gente spawnar... Olha só o tamanho disso aqui. Olha só o tamanho desse negócio. Cara, imagina se começa a se spawnar uns slimes assim no seu mundo. E o mais bizarro é que eu tentei matar ele, mas eu não consegui, cara. Eu não consegui acertar ele de nenhuma forma aqui. E... Porque eu queria ver. Será que depois que a gente matasse ele ia dropar o de 64? Sei lá, alguma coisa assim. Mas, infelizmente, eu não consegui acertá-lo. Inclusive, meu filho, vai. Vai pra longe. Some. Desespauna. Vai fora. Para de me seguir. Para de me seguir. Aê. Cara, ele é muito grande. E o próximo item da nossa lista é em relação às mudanças de texturas, né? A gente já tá acompanhando que a Mojang, ao longo das atualizações, já vai atualizando algumas texturas mais antigas do jogo. E, pelo que a gente pode ver, nessa atualização, a 1.17, também recebemos mudanças nas placas, tá? Agora, as placas estão mais parecidas. Na verdade, estão 100% alinhadas com as cores das tábuas, cara. O que... Essas variações são meio ruins, na minha opinião. O que é bom, tá? No final das contas. Mas, sério, a Mojang adicionou tanta coisa, mas tanta coisa, nos últimos tempos, que realmente é difícil manter o controle. E eu acho que, em toda atualização, a Mojang vai ter que ter o cuidado de verificar as texturas antigas para ver se elas ainda fazem sentido. E, bom, nós temos uma pessoa na Mojang só para fazer isso, né? Então, mais texturas virão pela frente na 1.18 e nas outras também. Logo, logo, atualizando o nosso mundo maravilhoso, belo, lindo e estressante do Minecraft. E se o Dio te falar que uma mudança foi retirar um comando do Java? Tan, 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 tan. É, galera, não é só de coisas boas que vive o homem. Brincadeiras à parte, né? Esse comando era o replace item, que basicamente você poderia replace, ou seja, mudar um item. Por exemplo, você poderia colocar um bloco de comando na sua cabeça, esse tipo de coisa assim, tá? Mas se não é que esse comando ele foi retirado. Na verdade, você vai poder conseguir fazer a mesma coisa com um novo comando, que é basicamente barra item. E aqui, ó, você vai ter a opção replace, né? E aí, você pode mudar uma entidade ou um bloco. Então, o que a Mojang tá fazendo é sintetizando, é deixando mais fácil, né? E tirando várias formas de fazer a mesma coisa, que é a redundância. Eu acho isso muito válido nos comandos e eu gostaria que mais comandos chegassem no bedrock também. Comenta aqui embaixo se você joga aí no PE ou no console ou no Windows 10 se você gostaria de mais comandos no Minecraft Bedrock Edition. E essa é uma novidade interessante, principalmente pra quem tem um computador um pouquinho mais limitado, com um processador mais antigo ou até mesmo pros celulares e consoles, tá? Sabe aqueles, aquelas versões de Minecraft de servidor tipo Fabric, Ford e tudo mais com o objetivo é diminuir o lag, né? Do seu mundo pra justamente ficar mais liso? Pois é, uma das coisas que gera muito lag no seu mundo é a quantidade de entidades. E o XP, cara, quando tem muitos orbs de XP espalhados pelo seu mundo, o que vai acontecer é que cada orbe de XP vai começar a gerar muito lag. E o que a Mojang fez é o seguinte, quando tem muitos XP um perto do outro, eles vão se unir ao invés de ficar separado. Dessa forma, vai ter menos lag, vai ter menos orbs e menos lag o seu jogo vai estar mais otimizado, como vocês estão vendo aqui agora. Isso é super positivo e eu adoro quando a Mojang otimiza mais o jogo dela pra gente rodar ele mais lisinho nos nossos computadores, consoles e celulares. Uma outra novidade que chegou aqui no Minecraft Java é em opções, acessibilidade e é o logo monocromático. Quando você muda isso aqui de não pra sim, a tela de carregamento da Mojang vai mudar completamente pra preto e o logotipo também, cara, o que é muito bom, não tem aquelas cores explodindo na sua cara, isso é muito bom também. No Minecraft Bedrock já tem isso, né, desde a primeira beta também e você pode desligar essa opção e aqui no Java a mesma coisa e isso é muito legal como vocês estão vendo aí a foto do logotipo monocromático sendo carregada. E o último item da nossa lista mas não menos importante é uma coisa engraçada até. Sabe quando você pega a bigorna e você vai recuperar o seu item, coloca ele aqui e dá muito caro? Não. Infelizmente não foi isso que mudou, que seria legal, né, se a Mojang, sei lá, tirasse esse trem de muito caro no jogo também que seria um pouco apelão, digamos assim. Mas a grande novidade da vez é o seguinte, né, você tá vendo esse tamanho aqui de nome que você pode colocar? Pois é, na versão passada era 31 caracteres, inclusive essa mudança se deu por causa do bloco novo se eu não me engano é esse aqui, ó. Tem um bloco novo aqui, cara, que ele tem um nome de... Ah, cheia. É esse aqui, ó. Escada de cobre lapidado desgastado encerado é o maior item. É o item que tem o maior nome do Minecraft, né? E agora, ao invés de 31 caracteres, você vai poder colocar até 50 caracteres no nome dos itens. Olha só o tamanho que isso dá na prática. Olha o tamanho... Olha o tamanho do nome do item e isso é válido tanto pro Minecraft Bedrock quanto pro Minecraft Java. Então é isso aí, pessoal. Essas foram as 15 mudanças que você provavelmente não viu no Minecraft 1.17. São mudanças muito pequenininhas que praticamente as pessoas não prestaram tanta atenção assim por causa dos blocos novos da 1.17, né? O bloco de cobre, de musgo e tudo mais. Mas comenta aqui embaixo então quantas você sabia, quantas você não sabia que eu fico ansioso pra poder saber se o Gil te ensinou coisas novas que você provavelmente não sabia, hein? Será que eu ensinei? Então só tem um jeito de eu ficar sabendo que é o seu comentário aqui embaixo, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Lembrando que a gente tá fazendo muita coisa nova aqui no canal e eu preciso do seu apoio, eu preciso de você aqui comigo porque tá muito legal e todo dia tem vídeo às 9 e às 18. Afinal, pra você ter um direta mil é só com vídeo do Gil. Ah, rapaziada, também vem fazer parte dessa história com a gente que tá muito divertido e eu tenho certeza que você vai gostar bastante, beleza? Um beijo, se cuida, até o próximo e tchau! Tchau! Um aviso de flaus? Achei. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Deu um pouquinho até de headstone Ou seja, por hora Deve dar ali cerca de É...